Estamos lado a lado nesta cama Só que hoje eu não vou querer dormir Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei de quanto eu te machuquei Deu na garganta E a lágrima caiu Vejo você perdoando As minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor O que é que você viu em mim? O que é que você viu em mim? O que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante O que é que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me veja como antes Você nunca quis ficar distante O que é que você viu em mim? Por que ainda me ame assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante O que que você viu em mim?